É você, Echagas Lopes, o fenômeno do rádio, esse cara sou eu! Estamos aqui na cidade de Sobral, num ponto turístico aqui da nossa cidade, Santuário e Capela da Mãe Rainha. A gente vai se submeter agora a essa subida, 200 degraus, um dos pontos aconchegantes, Morro do Urubu, edificação, projeto e realização do Padre Francisco Sadoc de Araújo. E aqui a gente já nota uma senhora lá em cima, está cumprindo algum voto, alguma promessa que deve ter feito. Vamos pegá-la de surpresa. Vamos lá, ela ainda não viu nada, vamos subir aqui devagarinho. Esses 200 degraus, não é brincadeira não. Para quem paga uma promessa aqui subindo isso aqui, eu tenho notado que ela vai subindo aos poucos. Ela sobe dois degrauzinhos e para e prossegue. Mas nós não, nós estamos subindo aqui até de forma acelerada. Porque a gente quer, na verdade, é conversar com essa senhora que está ali. Ela não nos viu ainda e já estamos nos aproximando. Não sei se a gente vai interromper essa promessa que ela fez, esse voto que ela fez. Vamos tentar se aproximar e colher as suas palavras. Vamos ver se ela se manifesta de alguma forma aqui em nosso trabalho, em nosso vídeo. que estamos realizando aqui nesta monumental obra. Deixa a gente embasbacado porque nem sabe nem como foi que a engenharia realizou isso aqui. Está tão um tanto ofegante, viu? É cansativo isso aqui. Não é brincadeira não. Não é brincadeira de menina fêmea, não. Hum, sei. Isso aqui foi feito por quem? Eu fui uma das primeiras junto com a Ayayá. Na igreja dela trouxe a Santinha. Hum. E nós viemos em grupo com mulheres e a Ayayá, que é a responsável, ela trouxe a gente quando era só o morro, só tinha mato. Como é o nome da senhora? Ana Lúcia. Ana Lúcia. A senhora mora aqui nas imediações? Eu moro aqui perto. Eu sei. Então, ela trouxe o padre Sadoc e o padre Sadoc fez a pé da área, né? Fez a oração com a pé da área para ser a capelinha. Hum. Então, foi gerado só de mulheres. Sim. Então, ela pegou as mulheres e foi fazendo as zeladoras. O bar da Santa Casa era eu, aí tinha Expectativa, Sumaré, aí cada zeladora do centro, Maria do Carmo. Então, a gente ficou fazendo as orações na casa dela, levando a Santinha todo dia nas casas. E aí foi crescendo, aí o pessoal do interior, as cidades vizinhas começaram a vir, começaram a vir. E hoje está aí a obra. A gente pode saber o que a senhora está fazendo aqui hoje? Eu tenho notado que a senhora tem subido de forma lenta. Está pagando alguma promessa? Não. É que eu sou devolta da mãe. Então, quando eu venho, eu venho sempre às quarta-feira fazer o ofício. E hoje, como a mãe eu vou viajar, eu venho fazer hoje. Aí eu venho agradecendo, conversando com ela, está entendendo? E agradecendo tudo que ela já fez por mim e por todos que ela está fazendo. Porque, olha, cada mãe que recebeu ela na casa, desde o tempo que nós começamos, ninguém mais é a mesma pessoa. Umas já melhoraram, outras já compraram casa, outras famílias já casaram. Nossa, e você vê os milagres que Nossa Senhora tem feito nesse trabalho. Agora, o Padre Sadoc, o edificador, foi uma figura extraordinária, admirável. Admirável. Olha, ele ajudou em dois pontos. Ele nos ajudou aqui e me ajudou aquela igreja, o Bom Pastor, no Parque Silvana II, foi o Padre Sadoc que me ajudou a conquistar aquele terreno, que era do Padre Gonçalo, para a gente construir aquela igreja. Aquela igreja também foi construída por mulheres. Pois bem. O interessante é que o Padre Sadoc se preocupou sobremaneira com essa região. Ali no alto do Cristo, ali a gente tem a igreja de Santo Expedito. Aqui a própria paróquia da ressurreição, a igreja da ressurreição. Depois da igrejinha aqui da ressurreição, nasceu o Santo Expedito. E o santuário, não é? O santuário de Nossa Senhora. Dizem, e é uma verdade, que Sobral é abençoado, porque ele tem a Santa, a Sagrada Família. Ele tem Maria, José, Jesus. Então, Sobral é abençoado. E você vê que, na renovação carismática, sempre se falava que Sobral é uma cidade abençoada. E é mesmo, e é mesmo. Aqui é um lugar de céu grande. Aqui, todo mundo chega aqui, as pessoas chegam aqui bem humildezinho. Depois você tem seu bom comércio, boa casa, viu? A geração aumenta. A cidade é abençoada. E a gente nota que Sobral tem de tudo. Até morros a Sobral tem, olha. Tem serras. É uma cidade arrudeada de serras, entendeu? Esses morros que ajudam no turismo da cidade. É uma benção a cidade de Sobral. Será bom a gente continuar prosseguindo? Vamos subir a base de transporte, hein? Vamos subir, mas já que nós já estamos no meio do caminho. A senhora vai nos acompanhar com o mesmo ritmo da gente ou vai devagarinho? Tá bom, tá bom, tá bom. É isso. É muito bom, é muito bom pra nós estarmos aqui. Porque aqui a gente vislumbra muitas coisas boas da cidade de Sobral. Aqui a gente vai ter uma panorâmica, assim, excepcional. A gente vai enxergar vários pontos. A gente vai, na verdade, comprovar o quanto a cidade de Sobral cresceu. Não sei ao certo quantos degraus a gente já subiu. Eu sei que mais da metade nós já subimos. E vamos aqui devagarinho pra gente não cansar. Cansar porque, afinal, nós já estamos um tanto cansados. Ninguém é acostumado. Se nós fôssemos acostumados, isso aqui era um trabalho maneiro. Mas o importante é que nós já estamos chegando no topo. Hum, rapaz, que beleza. E o clima está nos ajudando, não é, Fagner? O Fagner aqui, que é o meu cinegrafista, o nosso cinegrafista, fazendo um excelente trabalho. Não quis ainda, foi aparecer nos vídeos. Muita gente está um tanto sugerindo junto a nós a aparição do Fagner em nossos vídeos. Mas vamos programar um dia pra gente fazer um trabalho juntos, pra gente comemorar esse nosso trabalho nas redes sociais. Olha aqui, cidadão aqui que cuida de tudo isso aqui no santuário e na capelinha de Mãe Rainha. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Rony. Rony, o que você faz aqui? Zelador. Zelador. Você fica o dia inteiro aqui? Dia inteiro. Ah, que beleza. A capelinha está aberta? Vou abrir agora pra você. Ah, você vai abrir, tá bom, tá bom. Aqui o trabalho é usativo, é pesado? É, não, só o mundo dormindo, só que o dia da vacina é ruim. A frequência do povo aqui, em que dias da semana? Todo dia. Todo dia tem gente aqui, né? Aqui, pinga-pinga. Ah, eu sei, tá bom. Vamos subir, vamos subir, gente. A gente dá uma olhadinha lá na capela. Foi até bom a gente subir mesmo, porque a gente comprovou toda essa realidade. Olha aqui. A capelinha. O amigo vai abrir, né? Vem a capelinha, irmão. Vamos ver a panorâmica daqui. Vamos aqui pra cada ponto. Olha aqui. Bom, é que isso aqui tudo é arborizado. A vegetação está impedindo um pouco a gente vislumbrar a cidade. Mas, mais próximo aqui da... A gente vê. A gente vislumbra. Olha aqui, Fagner. Aqui foi um trabalho muito difícil, né? Olha o carrasco, né? Muitas pedras. Hum. É isso. O amigo já vai abrir ali a capela. Capela de Mãe e Rainha. Aqui na cidade de Sobral. No estado do Ceará. Muita gente vem com muita frequência pra aqui, pra pregar promessa, né? Angariar junto à Mãe e Rainha, essa Santa Protetora. Muitas coisas boas na vida da gente. Porque a gente precisa também ter uma vida espiritualizada. Quando a gente tem uma vida voltada pra Deus, tudo se torna mais fácil. Padre Sadoque se preocupou com tudo isso aqui, ó. Projeto. Essa edificação aqui dessa igreja. Fantástica. Fantástica. O cidadão abriu aí agora o santuário. Pra que a gente possa experimentar de pertinho. Essa realidade admirável. Aqui no Morro do Urubu. Capela e Santuário da Mãe e Rainha. Até pra capela a gente tem que se submeter. Vai estar chegando aqui a Dona Marlene. Dona Marlene é ela que vai falar mais conosco. É a Ana Lúcia, né? Eu me confundi com a Marlene. Ana Lúcia, né? Você não me disse que foi a Marlene, não? Não, Ana Lúcia. Ah, Ana Lúcia. Você está aqui, né? A capelinha, né? A senhora realmente subiu mesmo, viu? É realmente aqui é uma grande glória, uma grande graça que a Ayayá trouxe pra nós aqui em São Paulo. E eu, como vim com ela, junto com o Pai Sadocco, a gente agradece essa bênção de ajuda, de amor, que aqui foi tudo doações. Tudo foi gerado com doações. Agora, pra subir esses 200 degraus, tem que ter sebo nas canelas, não é, Dona Marlene? Sim, mas quando a gente vem com a fé dela, ela traz. Ela traz. É uma bênção, viu? Nossa Senhora, ela é a nossa mãe, nossa mãe de verdade. Vamos subir aqui pra gente ter uma panorâmica melhor. É. Quanto mais a gente sobe, mais a gente avista com perfeição as bênçãos e a panorâmica da cidade de Sobral. Ah, agora a realidade é outra. É. Olha assim. Não é, Dona Lúcia? E você arrudeando aqui, ali pra trás, tem a Casa dos Milagres aqui. Aqui é uma bênção. Eu agradeço todo dia. E eu morei muito tempo fora, na expectativa, que nós temos até um instituto lá. E Maria me trouxe pra cá pra ficar mais perto dela. Aí eu digo, mãezinha, muito obrigada, você puxou a minha orelha e eu tô vindo porque a gente abandona a graça de Deus em nós. O material, o trabalho, aquelas ideais, né? Aí quando a gente vê que tá pesando, que não tá podendo subir, aí a gente corre para a graça, pedir a graça de Maria. É, tá bom. Mãe três vezes admirada. Três é muito pouco, né? É muito pouco. Mil, mil vezes, milhões de vezes, né? E a vitória com ela é segura. É verdade. Vamos subir ainda mais. Subir ainda mais. Daqui a gente tá num ponto mais alto ainda. Aqui foi o local que o texto dos homens do bairro das Pedrinhas se postou, onde a gente veio comemorar a implantação do nosso texto. Outra panorâmica, né? É um pedrecheiro danado. Foi muito sacrifício, né? Foi muito trabalho fecundo dos trabalhadores. E aqui a gente tem uma região ainda áspera. Ainda não está urbanizada. Essa parte aqui ainda não tá habitada, né? Habitada. Aí vai demorar. Bem próximo aqui à fábrica de cimento. Exato. A sobra é muito linda. As belezas naturais aqui da nossa cidade, né? Tem vegetação, tem esse crescimento urbanístico que tem realmente facilitado a vida de muita gente. É uma cidade acolhedora. É uma cidade assim, fora do comum, a cidade de Sobral. Eu sempre digo, cada dia é mais bela, mais cativa e mais querida. A nossa cidade é uma benção, não é, dona Ana Lúcia? É uma benção. A nossa cidade é uma cidade inovada por Deus. É uma cidade que nós devemos agradecer quem está aqui e quem está chegando, né? A cidade é maravilhosa. Abençoada por Deus e ter a Sagrada Família, né? Jesus e Maria e José. É, tá bom. Vamos agradecer aqui a acolhida da dona Ana Lúcia. Obrigada. O nosso companheiro ali, que trabalha aqui exaustivamente aqui no santuário e na capela. E dizer da alegria nossa de estarmos aqui, visualizando tudo isso e experimentando essa realidade fenomenal, construída e edificada com o ideal do padre Francisco Sadoc de Araújo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado a você que prestigia o nosso trabalho nas redes sociais. Faça questão de se inscrever no YouTube para acompanhar de perto todo o nosso trabalho. Basta acionar a radialista Chaga Lopes e você se depara com tudo. Pois muito obrigado, muito bom dia a todos. Tchau, tchau, tchau.